Essa alocação, ela vai depender muito de projetos que ainda vão ser, vão na verdade vir a público, esses projetos eles são ainda embrionários, vai ter também todo um ajuste para saber da eficiência da atuação desses psicólogos, quando eles estiverem em atividade, então é difícil prever isso só com esse edital para saber exatamente em que tipo de especificidade da psicologia eles vão atuar, em que tipo de área eles vão atuar, mas uma coisa é quase que certa, a subsecretaria de atendimento psicossocial, ela tem uma sede física que fica na Asa Norte, aqui em Brasília, então dificilmente vai ter uma atuação em outro espaço que não seja esse, dentro da instituição, mas é óbvio que como é um órgão central e o atendimento ele é distritalizado, ou seja, no Distrito Federal inteiro, pode existir demandas de núcleos de outras cidades satélites, de outras circunscrições aqui do Distrito Federal, mas seriam por enquanto ainda demandas pontuais, até mesmo porque a própria força de trabalho que está sendo requisitada por esse edital, que são duas vagas para psicólogo, não daria para dar conta do Distrito Federal como um todo, em várias demandas de forma diária, né? Isso teria que ser reajustado aí talvez no próximo concurso, vendo a necessidade do psicólogo para expandir ainda mais a carreira dentro da instituição. Quantos psicólogos comissionados nós temos agora na DPDF e eles vão continuar lá? Como é que vai ser isso depois do concurso? Sim. Bom, a gente tem dois psicólogos, salvo engano, se eu não estiver desatualizado já, mas dois psicólogos é o que eu tenho ciência que existem dentro da instituição com cargos comissionados. Provavelmente eles se manterão nesses cargos porque hoje é uma forma até de aumentar a capacidade de atuação dos psicólogos aí no caso da Defensoria Pública, então a gente teria dois psicólogos concursados e ainda se manteria com dois comissionados de forma distinta. Nada impede que com a evolução dessa carreira dentro da instituição, esses próprios cargos comissionados venham a ser prestigiados aí os analistas que são os efetivos da instituição, isso não haveria nenhum ópice para esse tipo de coisa, mas hoje eu acredito que por uma opção administrativa, a administração da Defensoria Pública provavelmente vai manter esses comissionados e ainda ajudar, vai vir uma ajuda aí de analistas, dois cargos específicos do edital sem nenhuma vedação de ainda ter mais nomeações. E aí como eu digo, eu acho que esses dois psicólogos que vão entrar inicialmente na instituição vão ser o cartão de visita da psicologia dentro da instituição e provavelmente vão ser as pessoas que vão fazer com que essa carreira se torne, óbvio, muito mais desejada dentro da instituição ou menos desejada na instituição. Então eu acho que essas duas pessoas que estão entrando são os dois primeiros aprovados aí vão ter sobre eles aí uma responsabilidade muito grande para representar a psicologia dentro da instituição.